Voltou, cantilho de cabeça, joga pro tumulto, subiu, tentou, Jô, protegeu, ganhou na hora do chute, foi travado pelo Marcos Rocha, queria pênalti, o árbitro nada marcou, a bola chutada pra fora, Jô caído, gritaria na pracinha aí, Luiz Teixeira. E a distância não me pareceu nada, o Jô acabou errando o chute e o tempo da bola, e aí o Palmeiras recuperou, no momento em que o Jô tentava a finalização, o Marcos Rocha deu um totózinho na bola e antecipou o chute do atacante corintiano, depois o Gustavo Gomes deu uma pancada pra frente, e aí eles ficam na conversa, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Luiz Flávio, mas não foi absolutamente nada, Marcelo, segue o jogo, mas também não foi fita do Jô, e não tem motivo pro Vinha não, mas pro Gustavo Gomes, pro Felipe Melo reagirem daquela maneira, ele foi chutar a bola, o Marcos Rocha chegou antecipadamente, realizou o desarme, e o Jô chutou de fato a sola do Marcos Rocha, dói, tem cravo ali na chuteira, mas não foi absolutamente nada.